Salve galera sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas boza aqui e vamos para o segundo episódio da série do zero onde iniciamos uma conta obviamente do zero e vamos aqui evoluindo ela na firmeza no IP anterior foi onde eu fiz algumas coisas quais são as primeiras tarefas criei uma liga que não entrar ninguém ainda porém em breve vai estar lotado essa liga aqui e agora negada vamos ter um novo objetivo que vai ser fazer as primeiras três contratações para o nosso ataque tá vai ser contra três cartinhas e depois ainda vídeo hoje tá tudo no vídeo de hoje vai ser gravado em vários outros dias porém tudo vídeo de hoje aqui vamos completar três cartinhas aqui e depois eu vou tentar completar aqui o máximo de campanha possível e mais uma coisa como passar aqui o máximo possível tá igual fiz aqui as mais fácil pelo menos mesmo para ganhar mais jogadores ganhar mais coisa e completar o time e mais importante eu vou começar a subir divisão um contra um e também dolo de os ataques até onde der coisa que tem mais coisa né como você sabe cada vez que sobra ganhando alguns pontos ali e cada coisa importante então deixa o like aí já se inscreva aqui no canal uma série que mostra como vou numa conta sem gastar fp sem gastar jóias sem fazer três então seu like é importantíssimo para motivar eu a fazer isso aqui mesmo porque na moral ela não trabalha aqui né cara jogando campanha aqui depois de um tempão ela trabalha porém vai ser legal para ser bem divertido hoje eu tô gostando de começar com o ponto zero e vamos aqui evoluir ali então vamos lá o que que é o mais importante primeira coisa negada definir uma formação que seja eficaz tanto no de ataques quanto no contra um eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre formação sobre como escolher a formação perfeita para você eu indiquei lá algumas e vou deixar aqui no card esse vídeo aí porque lá eu falo especificamente uma formação qual é a melhor qual escolher qual não escolher então não eu vou focar muito no vídeo aqui porém a formação que eu escolher montar o time vai ser a formação 4 3 3 porque porque ela é boa de ataques e também é boa num contra um no futuro eu vou trocar para uma outra formação que eu jogo muito bem com ela no modo um contra um então no futuro mudo para ela tá porém por enquanto vai ser essa aqui e porque eu tô pensando tanto no modo um contra um porque desculpa quem começou a conta agora ou há pouco tempo para você pegar o zidane um dia não tem como você igualar os over 130 rápido a ponto de você chegar na dola de ataques na divisão mestres no bairro e conseguir pegar a cartinha de zidane primeiro estão vou ter que montar um time focado príncipe de um contra um para no futuro conseguir esse modo aí e aí sim lembrar o zidane então é por esse motivo aí que vou focar também no contra um ou na formação colaterais aqui eu já tenho algumas idéias do que fazer ea liga que eu escolhi para montar o time vai ser a bundesliga porque a bundesliga também fiz aqui no canal sobre liga qual escolher tá mas hoje em dia eu ainda acho melhor a bundesliga ainda porque tem muita cartinha boa cartinha boa num contra um cartinha boa de ataques e cartinhas baratas primeiro então é isso aí que eu escolhi a formação que eu escolhi vamos lá então agora colocar as primeiras três cartinhas o primeiro vai ser um ponto esquerda tem fazemos também né pô eu vou começar montando o ataque porque o ataque é o mais importante mesmo defesa eu posso pegar ali três cartinhas 80 que vai ter o mesmo efeito praticamente de cartinha ouro vão ser cartinhas ruins onde como montar uma defesa boa com essas coisas que eu tenho aí porém tem como montar um ataque bom e vai ser então ataque contra-ataque mas tomei 20 gol fazer 30 então essa é vai ser a idéia montar um ataque um pouquinho mais forte então já de cara eu pensei numa carteira ponta esquerda que eu fiz aqui no canal sobre pês bons e baratos um tempão atrás tá eu já achei ele e achei ele monstruoso eu não lembro exatamente qual que é o over dele porém eu sei que ele é bundesliga é ponta esquerda e tem uma cartinha de meia dele que é muito boa que talvez até pinte no futuro aqui no canal tá eu poderia sim pegar o Hazard tá que também é uma boa cartinha uma cartinha excelente na verdade porém acho que eu vou focar em pegar esse cartinha da rachica aqui viu ele é um bicho muito bugadinho muito veloz com o atributo de chute para ficar em dúvida em eu olhei o razar ali que dois dois é mas infelizmente não tem um razar não pela faixa de pesquisar comprar eu quero comprar o pacote barato né porque eu quero montar já pelo menos a parte ofensiva do time então como eu quero montar já uma parte ofensiva boa esse rachica aqui é muito bom no duelo de ataque é ganhando um contra um então e ele tá muito barato cartinha aqui ó 250.000 até menos ó 255.000 uma cartão 46 tá e uma coisa que eu indico que vocês fazerem que tem que você montar um time agora não o cartinhas assim como a gente por exemplo é uma boa cartinha porém eu não vou ler muito tempo então que que eu vou fazer eu vou colocar tanto ele quanto o meu atacante ó talvez para o atacante que é bom que eu já usei na minha conta principal o início dela porém com o tempo ele ficou meio ultrapassado e eu troquei ele porém para o início do fifa ele cai muito bem negada cai muito bem podia ser o velho do STS porém eu vou focar aqui em pegar uma cartinha de over mais alto negada o Lewandowski a versão do passe-estrela ele é bom bom no cabeceio bom no chute não é veloz não é dos mais ágeis que tem no game porém é uma cartinha boa sim ele é um pouquinho caro se não me engano ele custa um milhão e cem porém ele é um over 38 então assim por um bom tempo um milhão um milhão de coisa aqui dá para pegar mais barato pelo lance dava até pegar mais barato pelo lance porém eu pego uma cartinha aqui de um milhão e cinquenta mil mais ou menos aqui ó um milhão e quinze mil vão pegar esse aqui mesmo que se dane e como ele é um over alto eu não vou para ele e quando eu vou trocar por exemplo o Lewandowski não tá mais coisa aqui vou pegar o velho por exemplo eu só vendo Lewandowski que não vou ter respeito investido então carteira assim que eu sei que vou trocar no futuro que não são fixas não up caramba hein né eu ia comprar nem ocupar nenhum dos dois aqui eu ia comprar outra cartinha na verdade eu ia comprar o tal de ascove né um cara do evento de congelado porém tem esse saco aqui que não é mais velozes porém é uma cartinha boa assim pode perna ruim impulso bom porém apareceu esse eggstein aqui que jogou 92 tá tem bons estéticos e tal não é mais veloz também porém ele carinha muito melhor e tá só duzentas mil coins por a mais então foi o seguinte eu vou encaixar que eu encaixar aqui e dá um jeito para essas coisas aí olha eu esqueci que eu tinha essa cartinha aqui do evento do você vem aqui tentando agora se corna aqui só que eu não vou vender por cento e trinta mil não não é possível bom colocando aqui uma galera para vender né vender vender eu quero que eu consegui também que seja pouquíssimas coisas a mais vou achar algum viado bugando mas mano se não der não deu também mas eu tenho que pegar aquela cartinha 92 vai valer vai valer muito a pena eu acho ó coloquei já aqui então rachico levando ovos né desbloqueio entrosamento aqui então já é interessante agora falta só aquele pedre lazarento lá depois que vender as cartinhas que eu coloquei para vender enquanto isso eu vou já o pó impulso levandovski e do rachica também nós já posso até dar clésia em cartinha aqui hein galera pelo amor de deus ó fazer a clésia aqui para não focar nisso aqui não clésia lá futuro lá futuro do futuro mesmo o pé aqui o impulso de chute maravilhoso 22 níveis né e o do rachica que a atividade vai ser dois ou três níveis também é o dele foi três mesmo e agora aqui ó com benefício que eu peguei com um anúncio vai pegar pelo menos alguma coisinha aqui ó ele brancos da mente 130 que não vai ser útil para nada por enquanto e um ger bônus né legal bom vendeu aqui então algumas cartas coloquei ó verde algum pratinha e 88 do evento foi bem baratinho negada custando quase nada e coloquei ainda mais rápido e coloquei por um preço mais barato para vender mais rápido tá porém tem coisa que já então para eu pegar a carteira eu queria caramba e comprar o que eu comprar e me trolaram sabe de pobre é difícil eu vou agora fazer o seguinte eu vou subir divisão aqui do dado de ataque pelo menos por enquanto pegar algumas coisas a mais comprar esse lazarenta bom peguei aqui então o eggstein over 92 para o time também então o tru de ataque está formado já então colocar aqui só para vocês verem rapidinho né antes de começar a fazer tarefa aí que vai a trabalho para caramba tá aqui então o mano ó o time já fogou over 80 firmeza próxima meta é começar a montar o meio campo para finalizar com a defesa o negada passaram-se aqui alguns dias então e voltamos aqui a conta felizmente a liga deu super certo né fizemos já que eu acho que mais três lxl e felizmente vencemos as três vou até começar uma nova daqui a pouco tem rolê para fazer isso aí tá bem legalzinho então como podem ver aí temos aí boas notícias e mais notícias a má notícia é que eu não consegui negada dar prosseguimento aqui as campanhas negada não consegui agora tentei até jogar alguma coisa em outra mas não deu tempo tá vou focar jogar depois de montar isso aqui mas mesmo assim eu consegui dois milhões de coisa ali ó graças a dois motivos né conseguir dois milhões das duas coisas a primeira coisa eu consegui aqui chegar na divisão da do jogo de ataques até a própria 3 a partir daqui o time tá pendando já a partir daqui o time tava dando umas peidadinha pegando alguns mais forte eu fui esperar um pouquinho até melhorar o time para tentar avançar mais um contra um não joguei ainda mas sem dúvida onde eu tirei mais mais cois foi aqui no evento de páscoa negada eu fui em partes aqui do caminho tipo no ponto aqui pegava cês pegava a cesta trocava por cois pegava o ovo dourado pegar bilhete lá pegava cois chegava até aqui pegar mais cesta pegava consequentemente mais cois pegava jogador 838 vendia e conseguia mais coisa então basicamente assim aproveitando eventos eu consegui juntar aqui ó dois milhões e pegava alguma coisinha isso aqui fica então montar meu time no próximo ep próximo ep então eu comece montar o meio de campo já que nesse aqui eu montei a zaga firmeza então bandeirada é basicamente isso aí pegar mais coisa que daqui a pouco então recuperar mais coisa não mano onde tem coisa tem que pegar viu jogar ali depois mais do de ataques pegar mais recompensa do marco semanais que é importante pelo menos começar a montar aqui um time mais inicial firmeza então é isso montando os vídeos de hoje um trio de ataque joguei droga de ataques não joguei campanha apoiai também de páscoa estou aqui aguardando então um novo evento para aí sim montar o meio de campo depois a zaga então ver a se inscreva no canal ative aqui o sininho que o próximo episódio vai ter eu montando o meio de campo do time tá já até pensei nas peças que vou colocar aqui vai ficar bem legal então não percam o próximo ep negada valeu quem viu até aqui se inscrevam aí no canal ativem também o sininho aqui também tem aquelas cartinhas de sempre né que eu pego algum evento pego e coloco os cara para vender mesmo mesmo que pegue poucas coisas já pega alguma coisinha pelo menos firmeza negada é isso falou valeu fui e tamo junto e aí e aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma